E olha, o Exército suspendeu a Operação Carro-Pipa em algumas regiões afetadas pela seca no Ceará. A decisão foi comunicada hoje e para saber o motivo, eu vou chamar ao vivo aqui com a gente hoje, também o Omar Lima. Boa noite para você, Omar. Oi, Bianca. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Em nota, o 40º Batalhão de Infantaria do Exército comunicou que a Operação Carro-Pipa será suspensa em algumas localidades por falta de recurso financeiro. Em primeiro momento, pelo menos 50 famílias vão ficar sem abastecimento de água no sertão dos Iamuns, sertão de Crateus e também no Cariri Oeste, em um momento duplamente crítico. Esta época do ano é a mais quente naquelas regiões e também estamos no meio de uma pandemia e aquela população vai ficar sem água para beber e para cozinhar. Além disso, vai ter um impacto econômico. Pelo menos 170 pipeiros vão ficar sem trabalhar e, por consequência, sem receber. Em nota, o 40º Batalhão também disse que o Ministério do Desenvolvimento Regional é o responsável por repassar esses recursos, que não está repassando e nem tem previsão de repassar. E o Batalhão só vai retomar a Operação Carro-Pipa com o dinheiro em caixa. Cacá Bianca, volto com vocês. Absurdo, né, Omar? Tanto que a gente precisa de água aqui, um projeto desse, de grande importância. Mas vamos ver como é que vai ficar, né?